Vamos para a disputa final, Rodeu em Toro! Vem a primeira da disputa final, final! Vamos para a disputa final, Rodeu em Toro, Nathanael Augusto de Fernandopolis. Ele vai no atirador, a boneada do Neto Araqueto, campeão de Fernandopolis de Itapé, campeão de Pau Sul, Prefeitura de Goiartuba, o portão. Começa a disputa final para ele, segura na esquerda, leva legal na contramão, colado! Na intensidade, para no boi na final, pausa ele, pula fora! Entrou em quinto, foi o primeiro a montar com essa montaria, praticamente ele pode assumir a liderança. Nathanael Augusto de Fernandopolis na contramão, Toro atira a dor do Neto Araqueto, a moeda de inocência, Mato Grosso do Sul. Aí é Roseta Bebleck, aguardando nota! E a grande final do Rodeu. Nova Brasilândia, Mato Grosso, manda ele, vai no Toro Major do Marcelo de Castro. O portão é da radar, simbora, deixa cair, cair! Segura! Bate no peito dele aí! Abriu o abo do portão, pra cima dele na final! Ah! Puxou! Colado! Na mão dele, na mão dele, na mão dele, vai parar no gol! Ai, 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 ai! Eu comentava ainda hoje sobre isso ali ó! Olha que excelente animal do Porto Marcelo de Castro, entra pra direita, na mão do Ásia, e ele já começa espalhando para a esquerda, vai mostrando tudo isso aqui durante a montaria, espalhando ele, vai aumentar a velocidade, puxa o corpo dele de lado, de lado não é avaliado, Infelizmente, sem nota Acompanha, joga o braço, joga o corpo Vai tudo em bom Sinal de positivo do juiz de frente Vai ser avaliado Olha que excelente todo Com o plantel da TV Conhece o doerdinho do fulminho Entra na direita, muda o Frederico Ali vai agradecendo o pulo a pulo O primeiro cowboy A montar em cinco todo Parar no círculo Ele conhece ao nosso diretor Betinho Aguardando nota Arthur Vieira de manga É o mineiro que vem Ele vem de manga, tudo pronto, animal É o Batman É o touro Batman do Marcelo de Castro Manda boiada O portão da Prefeitura Municipal de Goiatuba Prefeito Zé Zem Vieira Tudo pronto ali na disputa final Chegou a hora Chegou a hora, José Arthur tem que parar no boi É a disputa final Goiatuba, Goiás, abriu força O touro pesado Ele acompanha os movimentos Vai cair na mão dele Ele voltou novamente Vai parar no animal Pula a pulo O que ele precisava É parar no touro Pra tentar assumir o líder E o líder acompanhando a estrada dele E ele é bem focado durante oito segundos Chegando o touro Pula a pulo Fez a parte dele Boa, José Arthur O bom mineiro de manga Aguardando nota Isso é pra vocês Menino de rua Menino de rua Contra a mão Ele acompanha a velocidade O cometa ele joga Vai parar no boi Na contra Sensacional Pula Pula E o Brasil Para E a Rossella Uma montaria Tecnicamente perfeita E o que que comenta Levou a semana fechada Montou em cinco Parou em cinco E a dobradinha Repete a dobradinha Lá do Paquembu Batiz o homem Tá aí O campeão de Goiatuba O crente Tecnicamente perfeita Fez o trabalho dele E voa jogando em Pereira O conhecido 10% Oitenta e nove Poco cento e cinco Entrando no rodeio líder Termina campeão do rodeio Giovanni Pereira De Vaté, Paraná O menino de rua Do Junior Chaguinhar Fazendo uma apresentação monstra Na contramão dele Colado Focado Concentrado Não afasta da cor Em nenhum momento Pode aplaudir o boiadeiro Aí Tchau